Cê quer música nova, hein? Composição do Linho Vaqueiro Tá vindo aí em janeiro, lançamento em primeira mão CD novo do Vaqueiro Vamo divulgar aí minha galera Facebook, Instagram, WhatsApp, todos os grupos, hein? Minha Vaqueira ama de luxo Boa noite! Quando eu me tornei fazendeiro Meu pai queria que eu não fosse vaqueiro Pra ele só serve se cododou Mas nunca aceitei porque sou um namorador Aí troquei a minha faculdade Desisti de tudo e comecei a beber Lembro do conselho do meu avô Um dia que eu crescer vou ser um vaqueiro doutor Perdido e namorador Quem manda aqui sou eu Ei, da vaquejada que comanda a mulherada E derrubando o boi na faixa e na pista sou campeão Ei, da vaquejada que comanda a mulherada E derrubando o boi na faixa E na pista sou campeão Valeu minha vaqueira ama!